Olá, eu sou a Marina Pereira, jornalista e editora de conteúdos digitais da Revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a jornalista e escritora Januária Cristina Alves. Ela é ética educomunicadora e mestre em comunicação social pela ECA USP. Januária é autora de mais de 50 livros e foi duas vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira. Também foi agraciada com um prêmio Abril de Jornalismo e um Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Pesquisadora de temas relacionados à educação midiática, Januária também publicou os livros Como Não Ser Enganado pelas Fake News, pela Editora Moderna, em parceria com Flávia Aydar, e Show Fake News, uma história de verdades e mentiras pela Editora Nova Fronteira. Este, ilustrado por Maurício de Souza, com a participação da Turma da Mônica Jovem. Januária Alves é membro do grupo Jornalismo, Direito e Liberdade, ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, e da Mil Alliance, a Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco. Pelas edições Sesc São Paulo, publicou o livro Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, obra que serviu de referência para a criação da série Cidade Invisível, da Netflix, da qual também foi consultora nas duas temporadas. Mais recentemente, assinou também o prefácio da obra Manifesto da Educação Midiática, de autoria de David Buckingham, também pelas edições Sesc. Januária Alves conversa conosco a partir de agora sobre educação midiática, sobre combate às fake news e sobre os desafios ao lidar com as tecnologias e a inteligência artificial. Este bate-papo está sendo realizado no dia 24 de maio de 2023 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também está na edição de julho da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Januária, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, boa tarde a todos e todas que nos escutam e a todos que estão presentes aqui. Queria agradecer a abertura da Marina, o convite da Adriana e dizer que é um prazer estar aqui, né? O Sesc, eu costumo dizer que onde os meus livros moram, eu moro um pouco também. Então, um dos meus livros, o abecedário mora aí no Sesc, então eu me sinto em casa, estando aqui também com vocês e agora foi uma alegria também poder apresentar o manifesto do professor David Buckingham, que era uma obra que não tinha tradução, né? Em português, então o Sesc topou e está sendo muito importante, assim, a gente, eu tenho recebido muitos feedbacks dos professores, dos pais, né? Têm agradecido porque é uma obra necessária e que chega num momento importante pra gente aqui no país, né? Então, vai ser uma delícia conversar com vocês. Que bom, Januária! E eu já queria só começar entrando no assunto do jornalismo. Então, como foi a sua entrada, né? Como você se interessou pela área da comunicação, do jornalismo? Olha, eu, na verdade, eu digo sempre que a educação midiática está na minha vida e que, assim, desde criança, que por isso eu tenho lugar de fala pra falar dele, porque eu fui criada no Nordeste, em Pernambuco, meus pais eram pernambucanos e eu vivi lá dos 7 aos 21 anos, então uma idade de formação muito importante pra mim. E existiu um suplemento infantil em Pernambuco, do Diário de Pernambuco, chamado Júnior, e eu sempre gostei de escrever, claro, de contar histórias e tal, e a minha mãe era assinante e um dia ela falou, olha, manda uma história pra lá, de repente você vai ser publicada, né? E assim, ela me ajudou, lembro da gente sentada em frente a uma máquina de escrever, olivete, que eu tenho até hoje, e datilografamos e tudo colocamos no correio. Quinze dias depois, quando a carta foi publicada, isso mudou minha vida, porque eu vi e falei, nossa, é isso que eu quero ser, eu quero ser jornalista, escrever, esse negócio de escrever e publicar é muito gostoso. E eu tive o apoio da minha professora de português, que recortou, colocou no mural, na sala de aula, e da freira, eu estava num colégio de freira, bibliotecária, que também deu o maior destaque. Então, isso eu acho que foi interessante, porque foi o que me levou, inclusive, há anos depois, fazer uma tese de mestrado sobre o jornal infantil como um instrumento de expressão, porque a partir daquele dia eu fui mandando as cartas e, enfim, fui me tornando quase que colaboradora do jornal, porque, como eu morava no interior, o jornal era em Recife, então a editora, a querida tia Lula, que morreu com 100 anos, dizia assim, você é a minha correspondente do interior e tal. Então, imagina, né, para uma menina de 11, 12 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu fiz à Universidade Católica de Pernambuco, e me tornei, fui me tornando ajudante dela e tal, virei editora, né, então imagina, você começa pequena, você faz essa trajetória, e quando eu terminei a faculdade, eu já escrevia para crianças e jovens, aliás, por meio do jornal, eu conheci o Maurício de Souza, que foi meu padrinho literário, escreveu o prefácio do meu primeiro livro. Então, eu falo que o jornal, né, o jornalismo me abriu portas na vida, né, então, ele foi um canal importante para eu descobrir aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer. Então, eu vim aqui para São Paulo, fiz a minha tese de mestrado na ECA, com o professor Esmar de Oliveira Soares, que abriu o curso de Educomunicação, aqui no Brasil, que é um curso que hoje forma muitas pessoas, exatamente os educadores e comunicadores, que dá essa interface entre essas duas áreas super importantes. Então, eu brinco que eu sou um dinossauro, porque quando eu entrei, nem tinha Educomunicação, foi depois. Assim que eu defendi a tese, eu fui, a Folha de São Paulo estava montando um programa, que hoje seria um programa de educação midiática, mas, na verdade, era um programa de fomento à leitura de jornal para professores, chamava-se Folha Educação, e eu fui lá levar minha tese de mestrado, saber, entender o que era. Era a Flávia Aydar, que virou minha parceira de tantos cursos e livros, a gente tem o Como Não Ser Enganada Pelas Fake News, que escrevemos juntas, e ela logo me convidou, falou, ah, vem colaborar, enfim. Durante 13 anos, a gente ficou na Folha, fazendo a formação dos professores, então o programa tinha duas visitas dos professores, a redação da Folha, onde a gente apresentava como fazia o jornal, começava com fotógrafos, jornalistas, palteiros. Era um dia, assim, muito gostoso, e os professores também ficavam muito fascinados, porque, de fato, eles não sabiam, né, como é que isso, que funcionava a rotina de um jornalista. E aí, eu depois editei um jornal, que saía quatro vezes por ano, era bimensal, para contar um pouco como era depois, né, como é que os professores voltavam para a sala de aula, e como é que eles aplicavam as trocas, né, que a gente fazia lá. E no segundo semestre, eles voltavam na Folha para contar para a gente como é que tinha sido, né, aquele ano. Então, foi um programa que fez muita diferença na minha vida e me colocou de vez dentro da educação, né, porque quando você começa a conviver com o professor, aí eu falo, aí você vira um idealista mesmo, você acredita que pode mudar o mundo, e foi muito assim. Daí, eu fui convidada também pelo meu co-orientador, que é o professor Edmir Perrotti, também da ECA, que estava montando um programa super legal em São Bernardo do Campo, de transformar as bibliotecas das escolas em estação de conhecimento. Então, era muito interessante lá em São Bernardo, cada biblioteca que abria, tornava-se um centro cultural, e eu fazia a parte de formação dos bibliotecários, professores, até funcionários. A gente tinha merendeira da escola fazendo essa formação de como trabalhar o jornal, como ler, a gente fazia meroteca, né, como selecionar as notícias, catalogar. Então, dez anos também passei nesse programa. E aí, realmente, coloquei o pé na estrada e, desde então, nunca mais parei de estar com os professores, de fazer a formação. Fui jornalista também do jornal, trabalhei lá no Diário do Grande ABC, fui freelancer da Folha, do Estadão, Jornal da Tarde, eu era colunista. E, durante muitos anos também, na Abril, trabalhei sempre cobrindo educação, na Cláudia, na Super Interessante. Então, fiz uma carreira também como jornalista. E aí, depois, fui indo mais e mais para a área de educação, que é muito apaixonante. Meus filhos nasceram também. Enfim, estou aí metida escrevendo livro. E eu falo que eu sou privilegiada porque, realmente, eu faço aquilo que eu gosto e que eu acredito. E, Genuária, entrando já nesse assunto, eu acho que fica uma certa dúvida sobre o que é educação midiática. Então, eu queria que você explicasse mesmo o que, de fato, é educação midiática. Pois é. O professor David Buckingham, inclusive, gravou uma entrevista para o lançamento do livro e ele faz uma diferenciação interessante entre media literacy e media education. Então, a educação midiática nasceu como alfabetização midiática. A Unesco, inclusive, até bem pouco tempo atrás, usava isso, alfabetização midiática e informacional. Por quê? Porque, primeiro, que assim, a gente tem um problema, que é mundial, que temos metade da humanidade conectada e a outra metade não está. Metade tem acesso às mídias, sejam elas impressas ou digitais, e metade não tem. Aqui no Brasil, a gente tem um problema semelhante, tanto que a gente viu o que aconteceu agora com os meninos nessas escolas. Durante a Covid, né? A gente teve, realmente, um atraso muito grande e, entre outros aspectos, influenciou a não ter acesso a celular, a computador, como é que ia ter aula online. Então, o primeiro aspecto é isso, assim, como ter acesso à informação. Este é uma questão. E depois, conseguir acessar e conseguir dominar a tecnologia. Então, por exemplo, saiu a pesquisa, na semana passada anterior, o TikTok, Kids Online, que dá conta um pouco de como é que as crianças se relacionam com esse universo online. E é muito interessante, porque o que a gente observa realmente foi comprovado lá pelos números, que é assim, esses meninos, eles são muito bons, eles sabem baixar qualquer arquivo. Eles entram aqui, eles vão mexer no Excel, vão isso, vão aquilo. Mas, quando você pergunta para eles, assim, ah, o primeiro assunto, quando você dá um Google, o primeiro assunto que vem é o mais indicado, é a fonte mais correta? Eles falam que é. Então, a gente tem, que é a outra coisa do Media Education. A gente tem uma geração que, tecnologicamente, domina os devices, os aparelhos, as traquitanas, mas não sabe ainda como fazer para acessar uma informação qualificada. A gente ainda não tem leitores críticos e competentes. Então, a educação midiática, ela se propõe a isso. Fazer essas duas coisas. Primeiro, dar o acesso, né, entender como é que essas coisas funcionam e depois propiciar essa leitura crítica. E não porque, por nada, porque precisa leitura crítica. Não, para entender o mundo que a gente vive, para que se possa ter uma participação cidadã e para que eles possam entender por que que estão acessando, por que estão curtindo, por que estão compartilhando. E se tornarem também produtores críticos. Porque hoje, com o advento da internet, mudou-se muito o ecossistema informacional. Eu lembro, me deu pequena, meu pai gostava de ler jornal, minha mãe amava, e eles diziam assim, que saiu no jornal, é verdade. O jornal era uma instituição, a imprensa tinha credibilidade, porque esperava-se que as notícias fossem checadas e rechecadas. Não que não tivesse erro. Sempre houve, né, feito por humanos, não tem muito jeito. Mas, existia essa credibilidade. A partir do momento que as redes sociais entraram, ou seja, qualquer pessoa tem acesso à informação e publica, então a gente tem, eu brinco, né, todos somos jornalistas, hashtag, né, qualquer um que sai ali, tem uma câmera, filma, posta, e aí é onde começou o grande embrólio das fake news e todas essas questões. Então, a gente sabe que as crianças, os jovens, eles têm esse acesso, boa parte deles tem, e a preocupação, então, da educação midiática é formar não só o leitor crítico, aquele que, de fato, a primeira coisa que ele vê no Google, ele desconfia, né, se aquilo é verdade ou não, e depois o conteúdo que ele produz é um conteúdo responsável, né, mesmo aquilo que ele clica, aquilo que ele compartilha, ele entende que ele é responsável por aquilo também. Então, nós estamos nesse ponto agora, né, tentando, tem mais uma questão, né, que o professor David também coloca muito bem, né, além de tudo isso, a gente tem as plataformas envolvidas até o pescoço nesses conteúdos, porque, ao fim e ao cabo, são elas que dizem o que vai e o que não vai para o ar, enfim. Então, a gente precisa responsabilizá-las também. Então, não dá para ter educação midiática também, sem a colaboração das plataformas. Então, hoje, eu digo que é isso, é a educação midiática é para todos e é feita por todos, não é por isso que é tão complexo, por isso que a gente tem poucos países, né, que realmente tiveram sucesso. A gente tem a Finlândia, mas é muito interessante, eu estou em contato lá com o pessoal do governo, enfim, tentando fazer aí uma parceria de colaboração e a primeira coisa que eles colocam lá é assim, tá, a gente tem realmente, né, 98% da população não cai em fake news, é uma coisa linda, mas eles têm uma população que confia muito nas suas instituições, no governo, na imprensa, então está muito ligado a isso, né, a informação confiada, a criar um ecossistema informacional confiável, então a gente tem também esse desafio aí pela frente, né, estende muito, mas acho que... Não, mas acho que explicou super bem, eu queria aproveitar, gente, o Tacioli, ele avisou aqui que na plataforma do Sesc Digital, a entrevista com o educador, com o David Buckingham está disponível, então quem quiser acessar está lá disponível a entrevista dele, e a Adri também lembrou a gente que amanhã vai ter a live de lançamento do livro, né, Januário, que você participa também, né, com as edições do CPS. Isso, amanhã, junto com a Manuela Dávila, a gente vai discutir a educação midiática no contexto do combate ao discurso de ódio. A Manuela está capitaneando uma iniciativa muito fundamental desse governo, que é um grupo de trabalho para discutir estratégias de combate ao discurso de ódio, que eu tenho o privilégio de integrar, e a ideia é conversar com o professor em cima disso, a partir da experiência dela, com esse grupo de trabalho, que agora, agora no início de julho, não, final de julho, ela tem que apresentar um relatório, depois de ter ouvido, assim, pesquisadores e pessoas dos diferentes segmentos da sociedade, o problema é complexo, para vocês terem ideia, não tem nem definição direito do que seria discurso de ódio, então, eu acredito que vai ser uma live muito interessante, acho que vocês não devem perder. Não mesmo, estão todos convidados, inclusive, a Camila aproveitou aqui para fazer o convite, valeu Camila. Genoara, aproveitando nesse assunto ainda, na sua opinião, as questões que envolvem esse combate à desinformação, às fake news, como é o caso, inclusive, da PL, do PL das fake news, do projeto de lei das fake news, você acha, na sua opinião, o combate à desinformação necessita sempre passar pela legislação, ou é uma questão de concentração da população, enfim, de educação, você acha que existe um certo conflito? Olha, eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, porque, é como eu falei, se a gente tem a educação midiática com diferentes pontas, todos os atores envolvidos nessa ponta têm que ser chamados à responsabilidade, então, não é à toa que os países do mundo inteiro estão aí batendo cabeça sobre como se regula, porque a regulação das mídias toca numa questão muito delicada que é a tal da liberdade de expressão, que é um conceito amplo, tão amplo quanto complexo, então, até que ponto vai, porque a gente sabe que a internet foi criada sob essa égide, finalmente, teremos um lugar onde todos são iguais, onde todos têm o direito de acessar, de falar, de se expressar, só que a realidade mostrou que não é bem assim, que a gente tem, inclusive, nas plataformas, essa estrutura de poder bastante evidente, a gente tem cinco empresas que dominam isso no mundo, então, não é mais de todos, desculpa, é de cinco, então, acho que essa questão torna tudo muito delicado, mas a gente não vai conseguir avançar, mesmo nessa questão de definir o que é liberdade de expressão, sem ter a lei do lado da gente, obviamente a questão do chamado PL das fake news, as pessoas que têm um argumento muito estruturado dizem isso, que não se pode decidir uma questão dessa natureza, com essa complexidade, correndo atrás do prejuízo, tem que haver discussão, tem que abrir uma consulta pública, e a gente tem aqui no Brasil o marco civil, que é modelo para o mundo inteiro, então, não é que a gente está desgovernado, não é que estamos desamparados, só que o que a gente tem visto é isso, o uso das redes para fins que não são nem éticos, nem cidadãos, então, é preciso que isso seja regulado de alguma maneira, agora, como vai se fazer isso, isso é complexo, agora, por outro lado, quer dizer, quando a gente fala em educação midiática, mesmo o professor Deide também fala isso, ele fala, não acredito em solução simples, não é um passo de mágica, vamos educar estes meninos e meninas para ler, para isso, é uma ação a longo prazo, eu diria a longuíssimo prazo, você não torna uma pessoa consciente, crítica, você não forma um repertório leitor, senão numa vida toda, então, a gente precisa, aí é onde eu falo, a questão da educação midiática, ela começa desde a mais tenra idade, quando você começa a ler para a criança, quando essa criança começa a escrever, e a gente vai exercitando essa formação de repertório, quanto mais textos essa criança lê e escreve, mais exposta ela vai estar a situações comunicativas, e com isso ela vai saber reconhecer um texto de ficção de um texto factual, a gente tem um resultado do PISA, que é muito comentado, tão triste que é, que deu 65% dos estudantes brasileiros de 15 anos que realmente não soube conhecer a diferença de um texto informativo para um texto opinativo, aos 15 anos, quando a gente espera que já exista um repertório leitor, se não formado, mas pelo menos informação, então isso é, e mesmo fora do Brasil, tem um professor que fez um trabalho em Stanford, e ele colocou algumas informações lá no Facebook, e quando os alunos acessaram, ele falou, ah, tá, vocês acharam que essa informação é verdadeira? Ah, é, tal, e foi, mas antes de estar no Facebook, aonde estava? Nossa, a gente não perguntou, estava no Facebook, que é, então estou falando de Stanford, então são questões de fundo, né, e acho que isso demanda, a gente vai levar um tempo, a gente nunca viveu antes uma epidemia de desinformação, aliás, né, durante a Covid, o Pedro Zadanon chamou de infodemia, né, uma epidemia de desinformação que matou literalmente as pessoas, né, então a gente não tem precedente, então a gente não tem receita, o que a gente tem é um caminho para caminhar juntos, né, e a gente não pode desistir, porque a gente está vendo os danos, né, que o uso inadequado desses sistemas informacionais tem causado, né, na saúde, na democracia, né, em todas as áreas, então precisamos agir, vamos botar o barco no mar e ver o que a gente consegue fazer enquanto navega, né. Sim, eu estou acompanhando também o chat, o Marcel, nosso colega, ele já fez uma pergunta aqui para você, Genora, primeiramente, parabéns pelo trabalho, por trazer ao Brasil um novo livro de um autor tão essencial, ele escreve que ontem, coincidentemente, o governo federal lançou uma consulta pública para pensar as políticas de educação midiática nos próximos anos, como o Buckingham trabalha mais focado na educação midiática na Inglaterra, me lembro que terminei de ler com vontade o histórico, não, me lembro de ler com vontade de um histórico nacional, como foram até hoje as políticas brasileiras para uma educação para as mídias? Eu tenho uma pergunta parecida, acho que eu vou emendar com o Marcel, que é um pouco também sobre isso, mas, na sua opinião, como que a gente poderia incorporar também a educação midiática nas práticas educacionais, qual seria a melhor forma de fazer isso, se existir, enfim, uma melhor forma, mas na sua opinião, né? Pois é, então, nossa, Marcel, eu fico mais feliz ainda, porque eu fiz um pouco desse histórico no artigo que eu estou escrevendo para o Nexo para entregar agora no final do dia, porque é isso, a gente precisa saber como é que caminhamos com essa questão aqui no Brasil, né? Ontem eu falava, anteontem, lá no grupo do Discurso de Ódio, dizendo que o grande educador que começou a pensar nessa questão foi o Celestin Frenet, nos anos 20, pleno, pós-primeira guerra, que ele falou, olha, tem que levar o jornal para a sala de aula, não adianta dar livros lindos, romances e tal, se esses meninos não pensarem, não refletirem sobre o que está acontecendo no mundo. E o trabalho dele foi referência para mim e acho que para todos que trabalham com a questão das mídias. Ele levou realmente, começou a fazer também um trabalho muito bacana com os alunos das escolas produzindo textos jornalísticos, o jornal escolar é a pedra de toque da metodologia do Frenet, e acho que isso se configurou um pouco aqui no Brasil. De alguma maneira, sempre os parâmetros curriculares, que hoje é Base Nacional Comum Curricular, mas era PCN, ele falava da importância de se trabalhar com o jornal, com o texto jornalístico, sempre ligado à língua portuguesa, que aí era uma questão de gênero, vamos estudar a notícia como um gênero. e depois com os PCNs entrou um pouco estudar em história, como uma possibilidade de registro da história, quer dizer, as notícias registrando também o momento que a gente vive, e depois em geografia para dar conta do que eles chamavam de atualidades. A gente teve muito isso, e aí eu entro já na minha época entrando na USP quando existia a tal da leitura crítica da comunicação. E aí entrou muito forte com essa necessidade de dizer quem fala para quem fala, vamos analisar qual o objetivo dessa mensagem, e o professor Ismar levou isso muito bem para dentro da universidade e foi extremamente importante para a gente pensar como é que a gente ia abordar esse assunto aqui no país. Em 2010, a Unesco entra com um currículo de formação de professores em alfabetização midiática e informacional e entra no mundo inteiro, é um currículo construído a muitas mãos, tem pedagogos, tem jornalistas do mundo inteiro, e a gente começa a ver a entrada desse currículo, eu fui uma das primeiras pessoas que formou turmas para a gente tentar ver como é que ia aplicar, enfim, isso aqui no país e obviamente é um país que são muitos países, é um Brasil que são muitos Brasis, então uma coisa funciona, outra coisa não funciona, a gente tem o relato que eu já fiz aqui de jornais com programas de fomento, de leitura, a Folha foi uma, mas tinha algumas iniciativas no Brasil, até que a gente chega aonde está agora, quer dizer, não adianta colocar o campo jornalístico midiático, que é como chama isso na BNCC, na Base Nacional Comunicular, sem anteceder com uma política pública que pense na educação para os meios como uma educação inclusiva, como uma educação cidadã, então eu tenho dito que é isso, agora, por exemplo, com a questão dos atentados, da violência às escolas, muitas me chamaram para dizer assim, olha, precisamos trabalhar com as famílias, porque também não adianta eu falar para o menino aqui, olha, larga o seu celular, se os meninos entram, eu falo assim, na minha casa ninguém larga, a gente come com o celular na mão, então precisa envolver as famílias, né, e eu diria, por exemplo, o SESC tem um papel fundamental, porque vocês recebem as comunidades, né, então eu estou engatilhando um projeto que eu quero muito que dê certo, que é da gente pegar os clubes de leitura das bibliotecas e fazer leitura de notícia também, eu acho que o texto informativo, ele é fundamental para formar, né, as crianças e os jovens, e acho que isso tem que envolver a comunidade, quer dizer, estamos todos imersos nesse mundo mediatizados, né, a gente conhece o que acontece por meio do que a mídia escolhe nos mostrar, então a gente precisa, né, criar um repertório leitor que faça com que a gente também selecione as informações que a gente precisa ou que a gente se informa para tomar boas decisões, ou decisões úteis, ou decisões funcionais, né, e se a gente não sabe, né, que tipo de decisão a gente quer tomar, se a gente não sabe o que interessa, a gente não consegue ser um consumidor de mídia consciente, então eu acho que hoje em dia, tanto que nessa consulta pública, estou falando dela inclusive no artigo, dando link, eu acho importante as pessoas entrarem, lerem, eles dizem isso, né, olha, não é um trabalho para o governo, é um trabalho para todos nós, para toda a sociedade, e é esse entendimento que eu tenho, e o próprio professor diz isso muito claramente, é política pública constante, consistente, né, e a longo prazo, né, para que isso se torne de fato parte do nosso cotidiano, se todo dia a gente acorda, abre o celular, ou, sei lá, ou abre o jornal para se informar, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né, sobre a própria atitude da gente, né, nós somos seres que buscamos a informação, buscamos, né, agora informação não é conhecimento, conhecimento é aquela informação que é degustada, né, que é selecionada e que tem uma utilidade para a gente, então é tarefa de todos nós, dos centros de cultura, das bibliotecas, das comunidades, eu não entendo mais só como tarefa da escola, ainda que a gente saiba que é na escola que as crianças vão exatamente para serem formadas, e que as escolas têm também suas comunidades de pais que podem ser ativadas nesse sentido. É, eu achei interessante o que você falou porque no, acho que foi o seu último artigo do Nexo, se eu não me engano, você abordou a exposição de, sobre a exposição de conteúdos sensíveis a crianças e jovens e adolescentes pelas redes sociais, né, que é o público que está muito ativo nas redes sociais e são conteúdos muitas vezes desapropriados e que acontece também essa outra discussão que às vezes as redes sociais não conseguem se protegê-los, não é, de uma certa forma e isso se torna também uma necessidade dos pais e educadores entenderem qual é o filtro que deve ser feito, né, e a questão das redes sociais também é uma outra questão super discutida, né, porque enfim, eles não, não existe um culpado, né, entre aspas, se a gente pode dizer isso, né, enfim, é muito nebulosa, é uma questão ainda muito nebulosa também. E eu queria falar também, Januária, sobre a sua opinião com relação à chegada de novas tecnologias na área da comunicação, por exemplo, o chat GPT, que tem sido utilizado, né, enfim, de várias maneiras em trabalhos, por jornalistas, enfim, o que que você, qual a sua opinião sobre essa chegada, né, de novas tecnologias como o chat GPT e se você acredita, por exemplo, numa substituição de empregos ocupados por seres humanos, por máquinas, enfim, algumas teorias da conspiração, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa também conversar, acho que é um assunto que está muito sendo abordado agora também. Pois é, né, eu não sou futuróloga, eu não, eu costumo dizer que fazer previsão é pastrólogo, eu adoro astrologia, mas não tenho nenhum pendor para isso. eu acho assim, que como tudo que é novo, tudo que chega, né, então a gente, a gente já viu esse filme antes, né, o rádio, aí depois o cinema chegou e ia acabar com o rádio, depois a televisão chegou e ia acabar com o cinema e com o rádio e está tudo aí, né, e o jornal também, então eu acho que a gente vai conviver, né, com o chat GPT e vai ter que se adequar e obviamente como tudo na vida não precisa chegar o chat GPT para acabar com profissões que, né, uma taquígrafa, né, eu me lembro que quando eu comecei no jornal ainda tinha taquígrafa, tatilógrafa, quer dizer, as coisas vão vão evoluindo, é natural e não acho que isso deve ser motivo para a gente se desesperar. O que eu vejo que o chat GPT traz, eu tenho falado isso muito nas escolas, né, é uma questão que eu acho que a gente precisa retomar, que é a questão da pesquisa e da autoria, né, eu acho que a história do Google tem uma uma psicanalista que ela fala isso, assim, que essa geração é uma geração que não se porta dúvida, é a geração do fear of missing out, né, medo de estar perdendo as coisas e por isso que no primeiro o resultado do Google eles vão lá, copiam e colam e está tudo certo. Então, eu acho que a gente precisa recuperar também uma prática da escola que é muito importante que é a prática da pesquisa, né, a gente ter o prazer de ter uma hipótese, vai atrás, pesquisa, traça um caminho, né, que é uma coisa que a gente faz muito na academia, em trabalhos acadêmicos, mas que a gente antigamente fazia isso na escola, até porque a gente tinha só a enciclopédia, né, então tinha que ir, levantar, ir lá, procurar, enfim, fazer esse caminho. Então, tem uma alegria do conhecimento, o prazer da descoberta que eu acho que se perdeu, né, em termos desse imediatismo, né, o próprio exercício de construir as perguntas, né, de pensar sobre o que se vai perguntar, enfim, então eu acho que nesse sentido a escola precisa recuperar isso. E a segunda questão é a questão da autoria, né, porque você ter lá uma máquina escrevendo um texto, né, pra você, tá bom, vai estar pronto, você vai ganhar tempo, mas e aquela, aquela questão de você escrever, você ser autor, você se expressar, né, isso máquina nenhuma vai fazer. Então, eu acho que as redes sociais, a gente fala assim, ah, todo mundo escreve lá, outro dia, eu tava lendo um artigo falando, nossa, a juventude nunca escreveu tanto, eles postam lá, agora, é, posta num determinado formato, número de caracteres, então, até que ponto isso é criativo? Até que ponto eles estão exercitando a sua criatividade? Então, o prazer da escrita, quer dizer, de ter, fazer um caminho, fazer a sua pesquisa, depois ter que redigir, ter que, eventualmente, argumentar, né, por que que você escolheu esse caminho, não aquele outro, né, então, tudo isso é um exercício que precisa ser recuperado, e aí, eu acho que, se a gente tiver esse caminho, o chat de GPT vai poder ser usado de outra maneira, como uma referência, e não como a única saída exclusiva para a gente conseguir produzir, né, produzir textos e produzir conhecimento. Mas isso é a minha modesta opinião, porque eu não sou especialista, né, então, eu penso que, para mim, me preocupa muito essa questão da autoria, do lugar de fala, por exemplo, eu estou agora, acabamos de lançar o quinto episódio de um podcast que eu lancei junto com o Instituto Vero, que o chama Curtir e Daí. Sou eu, a Laura Matos, a Eliane Leme, também que são jornalistas, e a gente bolou esse podcast para conversar com os jovens sobre a relação deles com as redes, não é com as redes sociais. E foi muito interessante, porque o formato, a gente falou, é uma coisa bem simples, a gente vai ouvi-los, vamos entrevistá-los com esse intuito, assim, de abrir um canal e ver, realmente, se a gente tiver essa postura de escuta, o que eles vão falar. E tem sido extraordinário, assim, inclusive, a gente tem recebido relatos de professores usando o podcast como disparador de discussões desse tema. Então, vejam bem, quer dizer, a autoria entra aí também, porque os jovens, alguns jovens falaram extraçamente para a gente, ó, eles falam assim, ah, o que você acha? Ah, escreve aqui o que você pensa. Ninguém nem lê. Eles taxam a gente como uma geração alienada, que a gente não participa de política, que a gente não gosta de ler. Então, de verdade, eles não estão ouvindo a gente, eles estão falando por nós. então isso, para mim, tem sido uma reflexão muito interessante que tem a ver com isso que eu coloquei, da importância da autoria. Lugar de fala, não como aquele lugar que você fala somente porque você é negro ou você é trans, o lugar de fala, assim, como aquele que tem o direito à palavra. e se tem o direito, tem também o benefício de ser escutado. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença, sabe? Eu tenho percebido que a gente precisa pensar mais sobre isso. E falando, inclusive, em autoria, eu queria saber como a sua formação em jornalismo, se você acha que a sua formação em jornalismo te levou para a literatura, se isso foi algo já em conjunto, se você, enfim, você falou um pouquinho no começo que você já tinha um contato muito grande com livros, mas eu queria entender um pouco se esse caminho foi se consolidando mais pós-jornalismo ou se isso foi sendo seguido paralelamente. Eu acho que tem essa coisa, eu sempre gostei de ler, e aí, quando você lê, eu tenho feito um trabalho bastante focado nas escolas sobre o texto informativo, até porque eu tenho uma coleção na editora moderna que chama Coleção Informação e Diálogo, que é uma coleção de títulos informativos. A gente já ganhou um jabuti, já ficamos em décimo lugar com outro jabuti, com os livros da coleção e o Como Não Ser Enganado pelas Fake News está lá. Então, eu tenho feito muito essa reflexão da necessidade da gente também, além da ficção, trabalhar com texto informativo. Mas, no meu caso, eu acho que era isso, eu lia muito de tudo, de tudo que aparecia, porque eu acho que eu tinha essa coisa da curiosidade, de querer saber, de querer entender como é, como funciona, de pensar junto. agora, o jornalismo, com certeza, ele é um caminho, um canal para a leitura do mundo, que é isso que eu estava falando. A gente tem uma formação um pouco generalista, sabe de tudo um pouco e nada muito bem, mas isso também te ajuda a ter essa curiosidade desperta, assim, pergunto, sempre perguntei muito, então, isso eu acho que ajuda você querer saber, querer ler e tal. Então, eu acho também que o texto informativo, tenho dito isso, a notícia, ela é uma janela para outras coisas, por meio do texto jornalístico, a gente conhece outros livros, nos meus artigos para o Nexo, eu tenho um feedback que é muito interessante, que eu cito muita gente, e cito o livro e não sei mais o que, e aí, outro dia, eu fiquei me perguntando, eu falei, será que eu cito muita gente e tal? E tive um feedback, assim, olha, você cita e a gente vai atrás, né, de conhecer, porque são autores que muitas vezes a gente não conhece, a gente não acessou, e aí, quando você cita lá, dá vontade da gente conhecer. Eu falei, opa, então, eu estou no caminho certo, né, estou sendo também, né, os textos uma referência para a descoberta e o aprofundamento de alguns assuntos. Legal. O Tacioli, nosso colega, né, aqui do FF, ele fez uma pergunta. Januária, dentro deste cenário da educomunicação, há e qual a relevância dos cadernos dedicados às crianças, como a Folhinha, da Folha de São Paulo, o Tico-Tico, o Jornal das Crianças, se enquadraria como uma ferramenta de aproximação do leitor à mídia? E hoje, com a lacuna do impresso ocupada pelo digital, há um ou mais substitutos? Olha, hoje em dia, a gente sabe que, enfim, tudo migrou muito para o digital, né, então, os próprios jornais quase nem têm mais edição impressa, no caso da Folha, tem, e eles ressuscitaram, né, a Folhinha, né, num outro formato, dentro do Jornal Grande, que a meu ver tem mais a ver, eu sempre falava isso, não tem que separar, tem que estar no jornal, até para a criança se habituar e conhecer, né, toda essa arquitetura informacional, como é que o jornal se organiza, então, eu acho que vai ser, tem sido interessante ver como é que estão tratando as matérias, né, eu leio sozinho, ou eu leio acompanhado, eu acho que está muito adequado, a gente tem aqui a revista Qualé, que é uma revista interessante, de, para crianças do Fundamental 1, basicamente, que está sendo, é, vendida por assinaturas, basicamente, são as escolas que assinam, a gente tem o Jornal Joca, a gente tem algumas tentativas de se fazer jornal ou conteúdo jornalístico para a criança, né, não é fácil, porque o conteúdo acaba muito escolarizado, né, tanto Joca, como a Qualé, ainda estão nas escolas, eu, eu ganhei um prêmio, o Vladimir Herzog de Direitos Humanos, com uma publicação para a criança, que era vendida em banca, chamava Sport Gang, mas não sobreviveu, porque a gente não tem hábito de ir com as crianças comprar um jornal, né, e aquela coisa do jornal diário, isso não tem, então fica muito complicado consumir um produto voltado exclusivamente para, para crianças, né, neste formato, né, mas eu acho que, enfim, quer dizer, o texto jornalístico, ele está nas diferentes mídias, né, e é sempre possível se conversar com qualquer assunto, sobre qualquer assunto com uma criança, né, desde que você vá construindo esse caminho de leitura com eles, né, então é assim que eu vejo, enfim, e acho que todas as iniciativas são, são válidas, e acho muito bacana essa leitura juntos, né, tanto de livro como de, de informativo, e isso vai, vai fazendo a formação, como eu falei, do repertório do leitor. E eu, a gente está caminhando para o fim, né, eu queria fazer mais uma pergunta para você, que é relacionada ao, ao seu livro O Becedário de Personagens do Folclore Brasileiro, que eu tive um contato muito próximo na época, né, enfim, eu era das edições, então, a gente teve um contato muito legal durante os períodos de lançamento, e a sua pesquisa do folclore é muito grande, ela, inclusive, rendeu esse convite para a série da Netflix, também queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esse grupo, né, de pesquisadores que vocês fazem parte, é um grupo de pesquisadores, eu não sei se eu posso falar isso, com relação à série, e queria que você falasse um pouco também sobre o resultado do livro, assim, como é, como isso foi recebido nas escolas, como tem sido falar sobre o folclore, eu queria só também aproveitar e fazer um relato, que é, eu lembro muito, perfeitamente, de ter um contato com o folclore no meu primeiro período, assim, da escola, e isso meio que foi se perdendo um pouco ao longo dos anos, assim, eu lembro, por exemplo, no ensino médio, acho que a gente tinha muito mais aula sobre mitologia grega, por exemplo, do que sobre o folclore brasileiro, e eu queria entender também se você acha que é isso que as escolas talvez tenham, elas percam um pouco essa, essa introdução à cultura popular brasileira, digamos assim, se isso, se você vê isso acontecer, e como que a sua pesquisa tem sido recebida. Ih, esse tema é tema para outra live, né, outra reunião, mas, de qualquer maneira, quer dizer, o abecedário é um livro que só me trouxe alegrias, né, não tenho nem o que dizer, eu acho que a gente precisava de um livro que trouxesse o folclore mais para perto, principalmente do público jovem, então, acho que a feliz ideia da Isabel Coelho, que na época estava na COSAC, na IFE, depois foi para a FTD, me levou aí para o SESC, né, de fazer, realmente, reunir um livro com os principais personagens do folclore, a gente teve o cuidado de selecionar os mais conhecidos, dos menos, e ter de tudo um pouco, e isso, acho que fez muita diferença, eu tenho um retorno maravilhoso, assim, olha, não conhecia, fiquei fascinada, esse livro, eu fui a uns, pouco antes da pandemia, a uma escola de crianças de quatro anos, aí você fala, meu Deus, né, é isso, ele é um livro atemporal, ele, que é isso, e olha, tem umas figuras, quem ilustrou foi o Berge, e eu falo, Berge, você caprichou, tem umas figuras, assim, assustadoras, não tem problema, crianças de quatro anos, obviamente, com uma leitura muito, como se diz, bediada, adequadamente, e tal, mas, nossa, não tem problema, né, esse personagem, ele é entendido, é curtido, e isso acho que fez muita diferença, inclusive, para a gente também voltar a apreciar, né, o nosso folclore. A questão do folclore é uma questão que tem raízes na própria valorização da nossa cultura, né, com a questão da globalização, isso foi ficando cada vez mais forte, né, então, o que chega é o Halloween, não é o dia do saci, né, eu tenho uma campanha todo ano que eu falo, não, vamos celebrar o Halloween, a gente tem o dia do saci, que é nosso, então, eu acho que isso faz diferença, e o livro veio para, né, acho que, que dá um caminho, e, obviamente, né, o fato dele ter sido usado na série, aí a coisa tomou uma outra amplitude, Netflix, esse, né, essa série foi vista em 190 países, falada em não sei quantos idiomas, então, a gente conseguiu uma visibilidade para o folclore, né, eu sempre falo para o Carlos Saldanha que o Brasil tem uma dívida com ele, entendeu, porque ele levou, né, o folclore, ele é um apaixonado, enfim, né, fizemos agora a segunda temporada, e estamos aqui esperando a Netflix liberar a terceira, já começamos a pensar nela, né, mas é isso, quer dizer, muitas vezes precisa que alguém de fora vir e dizer, olha, o que vocês têm é bom, porque a gente não se reconhece, né, e aí é triste, é triste de ver, a gente vê aí escolas com preconceito, né, tem, aliás religioso, ah, não falo do saci porque é o demônio, porque não sei o que, então, a gente ainda tem questões culturais bastante complexas, né, é triste de ver, mas, enfim, é o que temos, mas a gente tem, tem trabalhado, e acho que o livro tem colaborado muito para isso, eu sou, eu sou muito grata pela oportunidade, né, o Sesc ajuda, divulga, vende, tá aí na lista dos mais vendidos sempre, né, então, eu falo, é um livro que só me trouxe alegrias, né, e acho que é um desafio, né, a gente trabalhar pela cultura, vocês têm uma vivência, podem falar disso muito melhor que eu, né, que trabalhar com a, as raízes, né, culturais de um país do tamanho do Brasil, com a complexidade que a gente tem, não é simples. Exatamente, eu acho que é um desafio diário, e queria aproveitar esses últimos três minutos, e eu vi que a nossa colega, a Corina, ela também fez uma pergunta, Parabéns Januar, excelente trabalho, queria a sua opinião sobre o jornal impresso e o que temos hoje, pois praticamente nem temos mais bancas de jornal, são meios que foram se perdendo, qual seria a sua opinião sobre isso? Obrigada, Corina Mogi. Pois é, que pena, né, porque eu sou rata de banca, né, eu gosto de ver, gosto de ver as manchetes, né, acho que se perde também mais uma janela para o mundo, né, porque eu lembro bem que tinha um marido da faxineira da minha casa, que ele falava assim, ah, para eu me manter bem informada, eu vou na banca, perto do ponto de ônibus, eu leio tudo que está lá nas primeiras páginas e eu sei o que está acontecendo, então, é isso, né, também, é moral, era um jeito de entender o mundo, mas acho que a gente não pode ser saudosista, né, acho que hoje a gente tem uma quantidade grande de meios de informação, aliás, e esse é o problema, né, porque a gente tem fonte demais para, né, para a qualidade de menos, né, então a gente, a gente tem que, enfim, se virar com o que a gente tem, né, eu acho que não vai acabar, as revistas não vão acabar, o jornal impresso não vai acabar, só acho que estamos passando por uma, por uma revolução, eu assino o jornal em papel aqui, né, eu tenho um filho com 23, outro com 21, eles são a Jurássica, não tem problema, eu adoro, gosto do cheiro de jornal, eu gosto de ler daquele jeito, é isso, eu fui formada assim, então, enquanto existir, eu sou assinante, eu falo que eu serei, talvez, a última assinante do jornal, aquela que vai apagar a luz, mas eu acho que, para mim, faz diferença, a maneira como eu faço essa leitura, né, porque eu sempre falo, essa leitura na tela, né, que a gente tem que fazer, né, a leitura corrida, do que rola, para mim, falta a lateral, falta a página esquerda combinar com a direita, tudo são possibilidades de leitura, né, e acho que isso se perdeu, de alguma maneira, assim como eu acho que o livro digital também faz com que a gente perca, né, essa leitura, poder marcar, poder voltar, né, grifar, pensar, ah, não, eu faço isso no Kindle, não é a mesma coisa, não é, mas, eu acho que é isso, são outras leituras, são outras possibilidades, né, e que a gente também tem que estar atento, o tempo inteiro, como é que eu estou lendo, e como é que isso está chegando, né, para fazer o meu repertório, e como é que eu me relaciono com o meu conhecimento, dentro disso que a gente tem, acho que é por aí. Januária, só, as últimas mensagens, queria só aproveitar e ler algumas mensagens dos colegas para você também, e muitos te parabenizam pelo trabalho, a Alexandra mandou o recado, Januária, parabéns pelo trabalho, sua fala sobre a pesquisa me lembrou sobre alguns grupos de jovens estudantes de escolas públicas do entorno do Sesc Santo Amaro, que frequentam a biblioteca para pesquisar, consultavam os livros e discutiam sobre as leituras para escreverem os textos, foi interessante observar as discussões suscitadas por essas leituras. Deixa eu ver se tem mais aqui, a Adri, meu pai sempre leu jornal assim também, pendurado na banca, e me ensinou a gostar de jornal e papel, a leitura no impresso traz de modo mais evidente a curadoria da hierarquização das notícias também. Eu acho que eu tinha a Carol Vidal, também nossa colega, ela falou que a série Cidade Invisível, que a gente comentou agora, da Netflix, é maravilhosa, eu também concordo, eu acho incrível a série, eu vou assistir a segunda temporada agora, e que o livro também, Apecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, também são suspeitas, porque eu amo esse livro. O meu filho, agora ele tem um ano e meio, e eu quero muito comprar para ler para ele agora. Eu acho que eu li todos os comentários, pessoal, desculpa se eu perdi alguém. Ah, Sérgio. Tem o Sérgio, ele fez uma longa, uma longa reflexão aqui, e eu não queria deixar sem resposta, olha Sérgio, é isso mesmo, eu comecei também com o Educom, né, o Leitura Crítica da Comunicação, e a gente acreditava muito que o fato de produzir, né, produzir jornal, fazer, fazer rádio comunitária e tal, que isso ia, ia trazer uma modificação na leitura crítica, né, e de fato isso não se confirmou. Então, muitos especialistas, né, em educação midiática, de fato, estão revendo isso. E é onde o professor Buckingham bate o pé, e ele fala assim, se não compreender, né, que a lei, você produz, você pode fazer lá sua página de rede social e etc e tal, mas você tem que entender o algoritmo, você tem que entender onde é que a sua mensagem está sendo veiculada, né, então isso eu acho importante, é aquilo que a gente chama de transparência algorítmica, né, de por que que a gente usa hashtag, para que que ela serve, então, além de produzir, eu acho que tem que compreender o modo de produção e, principalmente, né, os interesses por trás de tudo isso, né, então, é isso, para você ver como a gente está trocando pneu com o carro em movimento. Eu acho que é importante a gente continuar a produzir, eu vejo as iniciativas, por exemplo, o Imprensa Jovem, que faz um trabalho lindo com esses meninos e meninas, né, fazendo matéria e tal, é muito importante, tem que ter, mas não é só isso, né, muito mais para a gente chegar lá. Januária, eu queria muito agradecer, então, a sua presença aqui, queria aproveitar e convidar a turma toda para a live de amanhã, né, às quatro horas, a gente vai, muito provavelmente, vocês vão falar muito mais do assunto educação midiática, então, acho que todo mundo está super convidado a participar, e muito obrigada pela sua presença aqui. foi muito bom. Eu que agradeço vocês, né, espero que amanhã vocês possam participar, levem suas perguntas e tal, e eu vou, fui convidada também para, acho que para a feira de Ribeirão Preto para falar desse assunto, eu topei, não sei se vai dar certo, mas eu vou lá, então estou à disposição, se vocês precisarem, a gente vai combinando, assim como tenho também viajado para falar do abecedário, eu acho o trabalho do SESC, muito importante, e estamos juntos. Eu que agradeço. Que bom, que bom, obrigada, Januária. Recebemos hoje, Januária Cristina Alves, escritora e especialista em educação midiática, a quem eu agradeço pela participação, até a próxima. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto